Fala jovens e jovens, eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo E hoje é um vídeo mais de bate-papo que eu quero conversar um pouquinho sobre qual console comprar Qual console eu comprarei, né? Vou falar aqui minha opinião sobre isso, né? E tentar falar sobre a situação geral aí, de qual console mais ou menos escolher E por que eu escolhi o console pra começar essa geração, beleza? Então hoje a gente começou o vídeo, se puder apoiar nós com aquele like e se inscrever no canal Agradeço bastante e meu Twitter e Instagram estão aí na descrição, me sigam lá Então vamos falar um pouquinho de qual console eu vou pegar Bem, primeiro, qual console pegar? O Xbox Series S, Series X ou o PS5, né? Bem, a minha resposta seria nenhum dos dois Eu não pegaria nenhum dos dois, primeiro, o primeiro motivo é que Console quando você compra assim no lançamento, ele tende a ter alguns problemas Que são consertados em outras levas, tá? O próprio PS4, o Fatzão, tem nego que tem o barulho berra Eu tenho um amigo que ele falou, não lembro qual foi o amigo que falou isso Mas que ele deixava o videogame no guarda-roupa Pra não fazer tanto barulho, porque o bagulho gritava Ele comprou assim no lançamento, né? Então os consoles sofrem com um pouquinho de problema disso No lançamento tem alguns probleminhas, tem coisas que podem vir meio zoadas Pode ter uma leva de consoles com problemas, se tem que trocar, etc Então esse é um dos motivos que eu não pegaria nenhum console no lançamento O outro motivo é que o preço vai cair mais, é óbvio, né? Eles estão saindo, quer dizer, o Xbox não tem muito preço, né? Nele, mas vai sair mais barato que o PS5 Mas eles devem cair esse valor, devem ir pra 3 mil aí daqui a um ano, um ano e meio Então seria o tempo que eu, se eu fosse só um consumidor mesmo Eu pegaria, tá? Mas eu estou pegando um console logo no começo assim Porque eu tenho canal E isso é um bom investimento pro canal É bom pra trazer mais conteúdo pra galera E é por isso que eu estou pegando um console no lançamento Dói o coraçãozinho a carteira? Dói, mas eu preciso pegar um E bem, se eu pudesse, eu pegaria os dois O Xbox, tanto quanto o PS5 Só que sabemos a situação atual dos preços Não tem como pegar os dois, pelo menos não no meu caso Eu não vou conseguir pegar os dois consoles Então eu tive que optar por pegar um deles E bem, como a maioria que já deve conhecer o canal Já deve imaginar qual eu vou pegar E na verdade eu já peguei Eu já fiz a pré-compra do PS5 lá na Amazon Inclusive eu fiz a pré-compra Mas a qualquer momento eu posso até cancelar Eu ainda vou ver os preços Eu peguei meio que pra garantir o bagulho, tá ligado? Porque a qualquer momento eu posso cancelar a compra E se tiver algum lugar bem mais em conta Já apareceram lojas mais em conta, inclusive Então pode ser que eu mude até lá, né? Mas, inicialmente, eu já comprei ali na Amazon E foi o PS5, tá? E por que que eu vou pegar o PS5 assim de início? Bem, pelo grande motivo dos jogos que eu trago aqui no canal E um deles é Dark Souls e Bloodborne E agora Demon's Souls, né? E como vocês sabem, Bloodborne e Demon's Souls São jogos exclusivos do Playstation Então eu vou jogar esses jogos Eu vou trazer conteúdo de Demon's Souls Remake O que me fez mais apressar ainda a compra Porque ele vai sair Eu não queria, eu queria que ele saísse um pouquinho depois Pra dar tempo de eu respirar e comprar o bagulho Mas ele vai lançar junto com o PS5 Então eu vou pegar um dos grandes motivos É o Demon's Souls Que é pra trazer conteúdo aqui no canal Mas trazer os conteúdos dos lançamentos que tiver Ali pro PS5, tá? E o outro grande motivo de eu pegar o PS5 É porque eu tenho um computador E o meu computador, ele roda Assim, eu uso ele pra editar Pra jogar também Então ele roda os jogos da última geração Os jogos aí que vão vir na nova geração Talvez não rode tudo no Ultra, tá? Mas ainda assim eu rodo os jogos tranquilamente Eu não tenho problema nenhum Não rodo nem no médio Eu consigo rodar tudo ali pra cima disso Então, por eu ter um computador Eu não vejo necessidade de eu pegar um Xbox agora Por causa desse motivo, né? Os jogos saem também pro computador Então se tem algum jogo que eu tenho interesse em jogar lá Eu vou poder estar jogando no computador O que eu vou ficar aí muito feliz até Por causa do anúncio do Demon's Souls Inicialmente Porque poderia sair pro computador Isso me daria um pouco mais tempo De eu esperar pra ver mais ou menos o preço Ver quanto ficaria no mercado cinza Do PS5 E não comprar de uma forma tão assim Ah, meu Deus Tá? Então, também foi um dos motivos Que eu comemorei o Demon's Souls no PC Que infelizmente parece que não vai rolar Então, eu escolhi o PS5 por esses motivos, tá? Primeiro, os conteúdos aqui do canal Os jogos que eu trago mais aqui no canal E o público mais aqui do canal E porque eu também já tenho um computador Então eu não vou ficar em falta De jogar os lançamentos que vão vir pro Series X Então, esse é o principal motivo De eu ter escolhido o PS5 Porém, né? Tem alguns adentos que a gente precisa falar É... Eu não sei da vida de cada um, tá? E pra mim O mais em conta Se você for ver financeiramente É óbvio que é o Xbox Mas, isso daí vai de gosto a gosto Porque as pessoas escolhem um console Justamente pelo pacote de jogos Que vão ter ali Na maioria dos casos Então, se você é um cara Que gosta muito de Halo, por exemplo É óbvio que você vai brilhar muito mais os olhos Comprando um Xbox Né? Que como no meu caso Eu gostei de Demon's Souls E por isso que eu tô pegando o PS5 Então... É... Isso aí é meio óbvio Mas, cara O seu console que você vai comprar É questão de gosto Mas, também é questão financeira Com o Xbox Series S, né? Vindo com preço Ainda não tem revelado os preços no Brasil Mas ele vai ser mais barato Que no Playstation Eu acho Tipo, acho que é meio impossível não ser Tá? Não sei o que aconteceu com a Macumba aí Porque o console É o mais barato da nova geração Então Ele vai vir baratinho aí Então Ainda com os serviços que a Microsoft tem Como o Xbox Game Pass, por exemplo Que torna, talvez, aquele console mais em conta Então eu acho que o Xbox Series X Ele vai sair muito Pra essa galera Que tá querendo um console nova geração Não se importa tanto com Assim, de ficar buscando Qual jogo vai sair pra esse Qual jogo vai sair pra aquele E se importa mais em jogar os jogos novos E pagar menos Isso aí é bom Muito bom pra pessoa, por exemplo Que quer dar pra um filho o videogame Ele não vai precisar Principalmente agora Que os jogos estão muito caros Não vai precisar, né? Ficar dando o jogo todo Toda hora Você tendo um catálogo do Game Pass Dá pra se divertir por um bom tempo Entra e sai jogo Então dá pra Tipo Comprar um jogo ou outro Mas dá pra manter o console ali ligado Sem pegar poeira Com os catálogos E pagando pouco O Game Pass é um serviço barato Então na questão de Acho que Tipo Custo Eu não posso falar custo-benefício Porque o benefício É o que eu falei São os jogos que vão estar lá Então vai depender de cada um Então O custo pra mim Do Xbox Com certeza Vai ser muito mais em conta Principalmente pra situação atual Do Brasil Tá Em questão do PS5 Cara É Eu fiquei meio na dúvida Entre pegar Se você for pegar Inclusive também É Vale pensar Isso aqui que eu vou falar Eu fiquei meio na dúvida Se eu ia pegar Com CD Com leitor de Blu-ray Ou sem Né Sem ficaria 500 reais Mais barato E provavelmente vai estar Mais barato ainda Quando começar a cair o preço Ou vir o preço do mercado cinza Em relação ao PS5 Com o leitor de mídia Tá Porém É algo que eu parei pra pensar E falei assim Cara A longo prazo Provavelmente Vai ser muito mais em conta Você pagar o mais caro A versão mais caro Com Blu-ray Do que Você pagar Só o digital E por que Número 1 É Você comprou jogo digital Você não vai conseguir revender A não ser que tu compre numa conta Cada vez que você compra um jogo numa conta E venda aquela conta Segundo A gente ainda não sabe Se os jogos que vão vir Se o PS5 O sistema do PS5 Vai ser igual do PS4 Que suporta compartilhar conta E vão ter lojas Que a gente tem igual hoje em dia Que vendem contas compartilhadas Né Pra quem nunca comprou A loja compra uma conta Ela compra aquela conta E ela divide em dois Né Então uma pessoa joga na conta comprada na loja E a outra só ativa a compra comprada da loja No console E joga na sua conta original Mas se a loja quiser pegar aquela conta E mudar sem Você perde o acesso ao jogo Por exemplo Por isso que você tem que procurar lojas Inclusive Confiáveis pra isso Tá Então Esse compartilhamento de compra Já deixa os jogos mais baratos Do PS4 Agora E se tiver isso no PS5 Provavelmente esse negócio vai aumentar Porque os jogos estão 350 contas Tá aumentando o preço Então provavelmente esse negócio de compartilhamento de contas Vai aumentar Então Ou você vai ficar limitado a isso A sempre comprar Jogos ali de lojas Compartilhados Talvez possa vir por 150 reais Num jogo compartilhado Então Você vai ficar limitado a isso Mas Talvez Vale mais a pena A questão do De você comprar com leitor de mídia Pelo fato de que Você pode jogar o jogo Você pode jogar ele Usufruir E depois você pode trocar Você pode vender Ou tu pode comprar um usado E acaba que Esse troque Esse mercado de venda e usado Talvez aumente mais Inclusive Por causa do preço novamente Que possa ser que A longo prazo Realmente venha Valer a pena Você ter pago Aqueles 500 reais mais caro Porque você vai economizar Em compensação nos jogos O digital você não tem isso Você não vai ter muito como trocar Tá? Os jogos Por mais que você pague Uma conta compartilhada Você não vai conseguir vender Aquela conta compartilhada Com facilidade Por exemplo Então Eu acho que o custo Vai ser melhor Se você comprar um PS5 Com leitor de Blu-ray Por causa disso Tá? Mas é aquilo que eu falei Peguei o PS5 Dados os motivos Esse foi o que eu escolhi Eu já tinha pensado Em escolher ele já Há um tempo E né O que eu dou de dica Assim não Que eu deva falar O que cada um tem que gastar Mas se fosse eu Sem ter canal nem nada Eu iria esperar Iria esperar As vantagens e desvantagens Esperar Um pouquinho Um ano Um ano e meio Pra baixar preço Pra lançar uma leva nova De consoles Pra aí poder pegar O meu tranquilo E jogar as paradas Sem muita pressa Tá ligado? Então Basicamente É este aqui O bate-papo Que eu queria ter com vocês Sobre qual pegar E sobre o que eu faria Se fosse um consumidor Comum Se eu não tivesse canal No YouTube Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários Qual console vocês vão pegar Ou pretendem pegar Aí Se vocês conseguirem Beleza? Então esse aqui é o vídeo Um beijo grande abraço Um beijo no popô Até o próximo E fui